Tem um Blitzcrank que possivelmente ta morto se não tiver flecha. Baron! Enginx! Acho que agora da pra levar o jogo. Enginx! Fala ai galera! Vamos fazer uma gameplay ai de League of Legends. O pior ADC do mundo ta aqui jogando agora sou eu. E ai galera, beleza? Tô jogando junto aqui com a Divena que ta aí no JD Carry. Tô fazendo um pick bem comum aqui, que é o Volibear Support. E junto com a gente ta o Tiamat, que ta jogando de Nunu. Ah, ele ta com o nome de Uta Rubio nessa conta. Duvido vocês adivinharem o nome dele. Ah! É Uta! Hahahaha Bom, eu to aprendendo a jogar de ADC. Na verdade, eu não tenho a menor habilidade com os campeões de ADC. Ó, encosta no negócio aqui pra você pegar 15 de Gold. E... É, você ta com a conta Henrique? É. E o Henrique aqui, meu parceiro ta me ensinando. Eu peguei Gold nenhum. Para de me enganar, viu? Ué, dava pra pegar. Não sei porque que não deu. Ai cês... Ah, sai dai, Voli. É meu! 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 Pega lá! Pega lá! Ai como você ta bandido! Ai como você ta bandido! Ai é! Vamos lá! Então pra quem foi iniciante e quiser pegar aí uma carona aí de ver como que são as habilidades da ADC, como se joga ou como não se faz né, que é o meu exemplo. Fica a vontade. Peguei a... Opa! Tem um blitz aqui. É, chama a lâmina de Doran. Opa! Eu escapei! Ae! Errou! A batalha está em meu sangue. Vamos lá! Nunca esquece de olhar o mini mapa. Nunca esquece de pegar o last hit do Minion. Nunca esquece, nunca esquece. Só que eu sempre erro. Olha aqui ó! Ae! Ae! Tem que comemorar quando eu acerto. É pra glorificar de pé irmãos. É pra glorificar de pé! Ae! 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 Vamos lá! Aqui ó! Minion aqui. Só que eu tenho mania de perder as catapultas, sabe? Ó! Perdi esse! Não! Não perdi! Ooooo! Eu como estou com suporte de tanque, eu vou procurar ficar o mais avançado possível pra dar proteção pra Divina poder farmar tranquila. Ou não! Perdi dois Minions! O AD Carry de lá não apareceu. Sai fora, velho! Ô caramba! Já tá puxando já! Puxa frango! Por favor, alguém me dá um treinamento aí de farm. Olha! Tô perdendo todos os farms. Os Minions são mais rápidos que eu. Ó! Vou perder essa catapulta! Fica vendo ó! Olha aí! Sabia que eu ia perder! Uh! Por que que eu peguei o Jacarezinho? Ah! Ah! Meu Deus! Eu sou muito ruim nisso! Eu escolhi um! Eu escolhi um! Eu escolhi um! Cuidado com o Echo! Ah! 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 Isso aí ó! É porque isso dá força pro dedo! É mesmo? É! Ó! Ó! Pegou o Minion! Isso aí! Manda ver! Você! O problema do Bleach é que meu! Ele erra muito! Mas quando... Quando acerta acabou! Resolve! Principalmente pro AD Carry né? Ah! Eu achei! Dava pra eu ter matado! Mas eu sou muito do Minion! Cuidado! Os Minions estão te focando! Tem pote? Quanto de dinheiro você tem Jinx? BF! 106! Olha a minha BF! Vou buscar a minha BF! Vou buscar a minha BF! Vou buscar a minha BF! Vamos lá! Vão! Partiu! BF geralmente é um item importante pra qualquer AD Carry! Primeiro item, se conseguir fazer, é o ideal! Legal! Bem louco! O eco é muito liso! Tô indo! Tem ult? Não, eu usei né? Mata! Mata! Errou! Não, eu não errei! Aeee! Boa Jinx! Vamos matar ele Jinx? Corri! Foge Jinx! Fugim! Usando minhas flots! Olha os filhos! E eu acho que ele vai sair com vida! Veio! Os minhas me matando aqui! Joga um Zap aqui ó! Ai 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 ai! Errou! Vamo lá! Aeee! Tá bom! Aeee! Nice! Iploma! Olha! Soled! E morreu! Poxa vida! Poxa vida! Nossa! Olha o dano dessa soraca gente! Que horror! Vamo Nunu! Na soraca Nunu! Ai o Mestery! Poxa vida! Aeee! Boa! Tá bom! Jinx com double kill! Nunu! Protege a Jinx Nunu! Sério? Isso é sério? Isso é sério? Vai Jinx! Tô fazendo o que eu posso! Eu tô sem mana! Opa! Nossa! Olha! A ult da Miss foi perfeita! Perfeita! Ela jogou muito agora! Três contra cinco gente! Cuidado! Vou lhe dar só o bagaço! Opa! Nice Zap! Não é Zap! Ah! Tá valendo! Tem que tomar cuidado com a soraca! Vamo lá! Soraquinha! Ah! Pena que eu gostei minha última! Ai! Cuidado! Socorro! Opa gente! Foi mal! Agora eu vou ter bota! Ninguém me segura! Rica! Eu sou rica! Me deixaram aqui com o aronguejo! Não vou terminar nunca de matar esse bicho! Sai fora Miss! Eu não fiz nada pra você cara! Viu como você faz? É! Você viu? Que lado! Ah! Ah! Como eu tô manzido! Aqui ó! Ah! O Master Yi vai fazer desgraça aqui agora! Ah! Ele vai me matar! Só isso! Tá bom! Nuno morreu como um herói! Grande! E agora temos um quadro aqui ó! Muito bom! Obrigada! A Dix mostrou uma boa visão de jogo! O Skarnerês ao estado vai atrás do Echo! Blitz puxou! Vai Nuno! Ajuda! Eu nunca chego! Meu Deus! Isso foi uma ult muito estranha do Nuno! Hora de recuar! Oh! Fui solada aí! Chateada! O amiz do capeta! Santana! Acabe com ela! Ai! Tomara! Pegar o carry deles! Nice flash soraka! Nice! Nice ult Jinx! Puta! Vamos! Especial! Calma! Vou! Calma! Focamestre! Focamestre! Tio! 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 Cuidado com o Blitz, eles estão chegando. Ei Jinx, fala comigo, o Blitz aqui ó. Nossa, que paraliseu que deu isso. Calma aí Scarlet. Scarlet tá jogando bem. Não, eu tenho que voltar, olha a minha suposição. Você tem bastante Lifesteal. Agora você tem que ir embora hein, Dona Jinx. Foge. Tá, vamos enxergar. Tem um Blitzcrank que possivelmente tá morto se não tiver Flash. Barron. Se engorda aqui. E Jinx. Guardas são importantes pra gente. O Apple tá se acostumando. Ele tem pressa em ganhar? Tá. Peraí, eles pegaram o Barron. O Apple pegou então. Calma gente, pra torre aqui ó. Faca objetivo. E não é que ela levantou. Tá meio estranho. Tá meio estranho. Tá meio estranho. Vai. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Bom jogo, muito bom! Valeu pessoal, pra terem assistido. E essa foi a Divena treinando aí de ADC. Espero ter avisado vocês em alguma coisa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.